Um funcionário da UPA Norte, no bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte, denuncia que o prédio corre o risco de desabar. Ele conta que confirmou a ameaça com o engenheiro de uma empresa contratada pela Sudecap. As rachaduras são grandes e estão em vários pontos da área interna da UPA. Uma empresa de engenharia contratada pela Sudecap está fazendo o sondagem do solo em cinco pontos do terreno. Parte da garagem está interditada. Segundo este funcionário, que terá a identidade preservada, o engenheiro da prestadora de serviços revelou que o prédio está com graves problemas estruturais. Ele alertou que ali era um lugar perigoso, que seria no mínimo necessário uma perícia para avaliar a segurança do local. Porque as rachaduras que estavam lá são rachaduras estruturais, na estrutura do prédio. E que existiria um possível desabamento futuro aí. As rachaduras já começaram, já tem aproximadamente um ano e meio. Estão cada vez maiores e mais frequentes. Ainda de acordo com ele, o engenheiro disse que o solo apresenta instabilidade. Ele disse que o terreno, ele é instável até aproximadamente 12, 13 metros de profundidade. E construção de um alicerce, um reforço no local, ficaria muito caro. E diz que os funcionários estão inseguros para trabalhar. Os funcionários estão com temor de trabalhar no local. Agora, os usuários, eles não estão cientes desse perigo. Esse perigo é escondido dos usuários. Não existe o menor interesse de isso ser divulgado. Isso é abafado e escondido. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA Norte já passou por vistoria. O relatório indicou que não foi constatado nenhum problema que possa causar um abalo na estrutura. Informou ainda que a unidade de pronto atendimento vai ter uma nova sede na Via 240, no bairro Belmonte. A unidade atual será reformada e, por isso, uma empresa de sondagem esteve lá para começar os estudos. A área foi isolada para garantir a segurança. O local vai abrigar um novo centro de saúde.